Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço. Alguns dias a gente viu aqui no canal que havia sido lançada uma campanha para arrecadação de fundos para compra de jatos de combate para a Ucrânia. E acaba de ser divulgado que um bilionário paquistanês colaborou na aquisição de duas aeronaves para a Força Aérea Ucraniana. A esposa desse bilionário, que é uma cantora ucraniana, disse que o seu marido e outros amigos estavam ajudando silenciosamente a Ucrânia em sua luta contra a Rússia, até afirmando que, abre aspas, ele me deu luz verde para contar isso. Eles deram dois caças para a Ucrânia e os ajudaram, fecha aspas. Esse bilionário britânico é nascido no Paquistão e já foi proprietário de um importante jornal ucraniano e tem trabalhado para levantar finanças e ajudar na evacuação de refugiados para o Reino Unido e outras partes da Europa, além de se envolver com líderes de países e com figuras influentes para garantir que os ucranianos pudessem viajar livremente. Não foi revelado o modelo dessas aeronaves que teriam sido adquiridas, mas há relatos de que se tratam de dois caças MiG-29, que, além de mais baratos que jatos SU-27, que os ucranianos também operam, são também muito mais facilmente encontrados, não só em forças aéreas no mundo inteiro, como também em coleções particulares, apesar de que geralmente as aeronaves adquiridas por civis tenham toda a sua capacidade de combate removida, mas que ainda poderiam ser adquiridas como fontes de peças. Mas, de qualquer forma, sendo uma figura influente que notadamente tem contatado líderes de vários países, não seria surpresa que esses jatos pudessem vir diretamente de alguma força aérea. E como a gente viu naquele vídeo, havia até uma extensa lista de jatos MiG-29 disponíveis, que poderiam ser adquiridos mundo afora. E essa transação realmente pode ter ocorrido em segredo, para que esse país não vire um alvo de retaliações russas. É claro que duas aeronaves, sejam quais forem, não vão fazer tanta diferença assim contra o grande poderio russo, mas já seria uma ajuda considerável, tendo em vista que nem mesmo os Estados Unidos e a OTAN conseguiram ceder jatos de combate à Ucrânia. Bom pessoal, a gente segue de olho nos acontecimentos lá na Ucrânia e quaisquer novas informações a gente divulga aqui no canal ou lá no nosso Instagram. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like para a gente, se não conhecia o canal ou não era inscrito, se inscreva. Siga também o canal Aguias de Aço no Instagram e não deixe de conhecer a nossa loja. E lá você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, 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 tchau.